Mas se liga só rapaziada, vou mostrar, ó, não tá tão cheio, mano, tá fácil de meter o bagulho aqui, tá da hora, se liga só, hein, tem algumas partes que eu vou deixar sem som, se não vou levar a Strike, do Sprite, por conta da música, mas da hora, se liga só, ó o Johnny, ó o Johnny, no parque aqui, Criar que aguenta nós dois? É, porque é que eu sou. É uma roda gigante, ó o Johnny, só pra ir no samba, o samba é famoso, ó isso aqui, ó, imagina o negócio sair voando, pelo amor de Deus, achou? Ah, eu não sei, tô procurando, vamos ver, né, você vai querer comprar o quê? Agora, a gente vai perguntar, 15 você acha que dá, porque nós não vai poder em todos, todos? Ah, não, mas dá né, 15? Dá 15 ingressos, dá pra ir 7 brinquedos Dá pra ir 7 Vou ver, 1, 2, 3 A gente consegue você ir mais sozinha, porque tem de vez que sobrar o ingresso Não, quem vai? Olha, aquele eu não come Não dá amor, vai levar pop right, amor, não dá, não dá Pincar um� combining pra fazer três dólares Entendeu? Você vai brincar mais de uma vez no brinquedo? Não Manda um salve É Bidu Vlogs Não esquece Você que sabe Se você quiser ir Pega a puteira, aproveita É, aí, ó Vai, duas, né? Ai, Maria Podem brincar com as vezes que quiser E as vezes oito, tá? Estamos vip, estamos vip, ela vai vendo Amor, anda, vai, 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 vai Ai, meu Deus do céu Ah, amor, vai no piloto, hein? É só dividir Manda um joinha aí, manda um joinha Aê, isso aí Vai, vamos lá Batei em todo mundo, hein? Batei em todo mundo, batei em todo mundo Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá, vamos Enfileira Enfileirando Uh, gira Vai, vai, vai Ai, 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 ai Ô, louco Vira, vira, vira Ai, 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 ai Ah, não, vai. Oque é garrindo, oque é garrindo, vai, 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 vai Ai, amô. Meu Deus do céu. Aí, rapaziada, a gente já vai em outro, já. Aí, rapaziada. Está começando a andar. Tem muito bem. taćo cão. Uhul Ah girança Segura Uhul Uhul Olha a tontura Olha a tontura Uhul Que medo de bater o pé Meu Deus do céu Uhul Uhul Segura Segura Ai meu Deus do céu Uhul 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 Tá nervosa Uhul E ai qual a sensação? Horrível Horrível? Eu vou vomitar Amor, sério? Ai amor, nem vai olhar Vai tá aqui na roda gigante Que apagada? Ai eu não tiro papai Ai meu Deus do céu Tem alguém no rock ride Ainda meu amor? Ó aqui ó Na cama Na cama Aqui Vai desagradinho Olha a tontura desse negócio Oh meu Deus Tá vendo o parque inteiro Uhul Uhul Vai girando 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 Uhul 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 Vai apagada Próximo brinquedo na vela Vai ter no samba Ai meu Deus do céu Vai sambando tudo Vai girando Manda um salve aí Thiago Aeee Vai ter lá no Youtube Aeee Vai sentando Vai sentando Vai sentando Ai deixa segurar Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Manda um salve aí Manda um salve aí Salve aí Aeee rapaziada Isso ai ó Tamo junto hein É nóis Vamo lá rapaziada Não tem onde segurar Segura ai Tchau Manda um salve aí Tchau Manda um salve aí Pura! Você está passando mal? Nem vai conseguir comer, né? Não, comer eu como Eu só não vou conseguir brincar, mas... Ela está passando mal ali Mas ainda vai ficar no bate, tipo Carrinho de bate-bate Ela vai ver se vai na barraquinha do tiro Se vai lá na pescaria Ela está passando mal Não aguenta os brinquedos Isso! Tem que derrubar? Tem que cair, né? Então acerta na vovozinha, amor Não sei Não sei Você mira no lugar aqui, né? É tática, amor É tática Eita 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 Olha! Ele derrubou! Ele derrubou! Obrigada! Obrigada! Ai, o sacadinho comeu o sacadinho Eu quero o sacadinho e aí rapaziada estamos aqui no barco viking vambora bora lá rapaziada olha aqui ó rapaziada dá um mal de cara na barriga né é nem na barriga, é da cabeça olha aqui ó rapaziada rapaziada vai descendo, vai descendo, vai descendo vai descendo é um fiozinho na barriga é rapaziada e aí rapaziada estamos aqui no carrinho de bate bate agora nós vamos começar a loucura, loucura, loucura rapaziada vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá uhul uhul wktion é eh hello e ven 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 Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Aê, aê 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 Essa foi boa, hein Ai, meu peixe está doendo Nossa senhora Será que vai dar para ir à saideira? Vamos à última? Beleza A saideira agora vai começar, hein A última, a última Vamos lá, avaliada Aê 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 Vai virar Aê 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 É Aê 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 o bairro acho que passou mal oi esta foca, manda um salve esta foca ai os caras ai ai sim você está acompanhando o canal lá? você mostrou para o seu amigo? eu tenho um canal no youtube ele não mostrou para você? estou louco, é Bidu Vlog estamos juntos rapaziada mais um vídeo concluído no parque de diversão estamos juntos, é nóis a gente vai comer alguma coisa agora? então rapaziada, já vamos encerrar por aqui eu não sei se eu encerro o vídeo aqui ou se eu já vai lá comer ainda é o seguinte rapaziada aqui é o parque da hora pop demais, tem a rota gigante tem o Seucidense lá tem o samba, carrinho de bate bate o que mais foi quando eu cair de bate bate valeu a pena vamos alimentar, vamos alimentar a gente já está ficando brava já, meu deus vamos alimentar fera a gente tem uma bem brunada né ai rapaziada, paramos aqui lá no no brunão, paradas, lanches dodô lanches dodô lanches, manda um salve ai Bruno olha lá Bruno, vai aparecer no youtube manda um salve ai 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 ó ai ó ai ó, quem falar que vier pelo Bidu vai ter 10% de desconto né ai ai eu não aguento olha o Jão ali, olha quem eu encontro aqui ó nossa senhora oi Jão lindo tá tendo promoção de ovo de Páscoa da Ana é rapaziada, estamos aqui, vamos comer um lanchinho né, tá ligado nossa, tem um, olha que delícia olha que tamanho de rotidão aqui meu irmão peguei o x-dodô aqui ó x-dodô, acho que eu nem vou conseguir morder isso hummm hummm olha só rapaziada, vamos comer aqui, vamos comer que eu tô morrendo de fome passei mal, tudo enjôo nos brinquedos agora me deu fome Fala rapaziada, tô aqui já no outro dia aqui em casa, mano você já deve estar até enjoado né porque eu tô sempre nesse lugarzinho aqui, terminando os vídeos foi uns 3, 4 vídeos já que eu tô aqui mano, mas é o seguinte rapaziada mano, nós foi no parque, lá brincamos bastante ó, você deu um brulho no estômago meu, da Helena também nossa senhora, não tá acostumado mas foi da hora rapaziada se você gostou desse vídeo aí, deixa o likezão se inscreve no canal, se não é inscrito tá aqui no sininho e até o próximo vídeo rapaziada tchau